Música Boa noite a todos, hoje é paraxá do Veirá, vou tentar resumir o máximo possível a paraxá, o que a gente conseguir ver hoje. Hoje, Abraham Avinu tem 99 anos, ele faz o Brit Minah, que a Shem mandou. No terceiro dia do Brit, é um dia que dói muito, ele estava na tenda da casa dele, esperando que viessem visitas, porque ele gostava muito de receber visitas, era um grande mitzvah. Só que a Shem não queria que Abraham Avinu se incomodasse, então ele fez com que tivesse um calor terrível nesse dia, para que ninguém viesse incomodá-lo. E a Shem, ele foi visitar Abraham Avinu. Como Abraham Avinu estava muito triste, porque ele não estava conseguindo fazer a mitzvah de receber visitas, a Shem fez com que viessem três anjos, que pareciam homens, estavam passando por lá. Abraham Avinu correu e falou para eles, por favor, venham até minha casa, já que vocês estão passando por aqui. Quando ele chamou esses senhores, ele falou, vai amar Amonai. Amonai em hebraico significa meu senhor. Normalmente, natural, meu senhor, é a Shem, é o próprio Deus. Mas nesse caso, o Rashi fala que ele se dirigiu ao anjo mais velho, e falou para ele, por favor, dirijam-se à minha casa. Segunda explicação que o Rashi fala, é que ele falou realmente com a Shem. Por favor, me espere aqui, olhem que forte, hein? Me espere aqui, Deus, que eu vou receber as visitas, e depois a gente continua a visita que a Shem estava fazendo para ele. Deus veio visitar Abraham. Abraham Avinu agora, a Shem estava na casa dele, e aí a Shem fala, Abraham Avinu fala para a Shem, me espera um pouquinho aqui, que eu vou receber as visitas. Aqui tem uma lição muito grande para a gente poder entender. O judaísmo é feito de ações. Ações. A Shem está no coração de todos nós. Mas não adianta só estar no coração. Eu preciso levantar de manhã, colocar tefilim, rezar, como é Kacher, Shachrit, Minchai, Yavit, Shabbat. É uma série de coisas. A Shem estava lá, é verdade que Deus está no coração de todo mundo, mas Deus quer que você levanta e vá agir. Foi o que Abraham Avinu fez. Ele correu, e ele foi atender essas visitas. Eram três anjos. Diz o Rashi, porque precisavam de três anjos. Rashi fala, o primeiro anjo, ele veio avisar que Sarah vai engravidar, vai ter filho. O segundo, ele veio destruir Dom. E o terceiro veio curar Abraham Avinu. Quando Abraham Avinu atendeu todos eles, é interessante que os anjos perguntaram para Abraham, cadê Sarah? Sarah, ela estava dentro da tenda dela. Os anjos sabem onde está Sarah. Óbvio que eles sabem. Então, por que eles perguntaram para Abraham, que dele é Khabib al-Bala? Porque Abraham Avinu vai responder, minha esposa, ela está na tenda. Minha esposa é uma mulher recatada. E isso faz com que Abraham Avinu gostasse mais da Sarah. Os anjos provocaram uma pergunta, sabendo que a resposta é, Sarah está na tenda, falando, olha, cadê tua esposa? Aí ele vai responder, minha esposa está na tenda, ela é uma mulher com sinhoto. E isso vai fazer com que ele goste mais dela. Olha como é importante a gente sempre fazer com que, quando a gente tem um casal, sempre tentar fazer com que eles se gostem mais. Então procurem fazer coisas para que o pai fale bem da mãe, a mãe fale bem do pai. Isso é muito importante para poder unir mais o casal. E aí, a Shem falou para Abraham, os anjos falaram para Abraham que ela vai ter filhos. E no começo ela não estava acreditando muito que ela ia ter filhos, porque ela já era uma pessoa de 90 anos. Mas no final, ela teve muita alegria que ela ia ter filhos. A Shem falou para Abraham, a Shem falou, por que eu não vou avisar Abraham que eu vou destruir esse dom? Abraham vindo, a Shem falou assim, Eu vou esconder de Abraham o quê? Que eu vou destruir esse dom? Eu vou contar para Abraham. A Shem prometeu a Eretz Israel para Abraham e dentro de Eretz Israel tinha esse dom. Então ele falou, preciso fazer Abraham vindo que eu vou destruir a cidade que eu prometi para ele. Prestem atenção, está escrito na Torá, que é da Ativ. Ao pé da letra é, eu conheço Abraham. Rashi fala que aqui não é a palavra eu conheço Abraham, e sim eu gosto de Abraham. Eu gosto dele. Assim Rashi fala, que eu gosto de Abraham. E Rashi fala na Shon Hibah. A Mechabebe Ta'adam, quem gosta de uma pessoa? A Torá chama amor de conhecer. Não dá para você amar uma pessoa que você não conhece ela. Está escrito na Torá, Yerab Yacob Yitrachel. Yacob Avino gostava de Arachel. Às vezes a gente gosta de alguém que ela supre o que eu preciso. Então às vezes a gente ouve falar assim, por que você quer casar com ela? Ela é uma boa pessoa, ela me entende, ela ri das minhas piadas. A gente gosta das mesmas coisas, ela me faz companhia. Quer dizer, você gosta de você mesmo. E ela supre o que você precisa. Isso não é gostar. Gostar da pessoa do jeito que ela é. A Shem, quando fala que ele gosta de Abraham, ele usa o verbo eu conheço Abraham. Porque Rashi fala, amar alguém é conhecer essa pessoa, é querer ficar do lado dela. E aí ele fala para Abraham que ele vai destruir Sdom. Sdom era uma cidade do mal. Tem uma discussão se Sdom era a pior cidade do mundo. Tem gente que quer falar que Sdom era a pior cidade do mundo. Mas tem quem fala, alguns comentaristas falam que Sdom não é a pior cidade do mundo. Mas já que Sdom era dentro de Eretz Israel, dentro da terra de Israel, Deus queria destruir Sdom. Sdom era uma cidade de pessoas perversas e a lei era perversa. A lei era uma lei ruim. Podem existir cidades, que infelizmente tem hoje também no mundo, países que as pessoas, elas são corruptas. Mas as leis do país, elas não são corruptas. Normalmente as leis são leis corretas. Só que tem pessoas que não cumprem, ok. Fazer um país que as leis são ruins, você não pode receber visita na tua casa, você não pode... Loto queria... Ou Loto, a filha dele, queria dar sal para uma pessoa. A esposa do Loto falou, esse costume de dar coisas para as pessoas, vocês também querem fazer aqui? Cidade de Sdom era uma cidade que não queria receber estrangeiros, não queria ajudar o outro, não podia se dar cá, não podia dar comida, e era uma cidade muito rica. O que lembra vocês disso? Países intolerantes. Países que se você não é igualzinho, você não é bem-vindo aqui. Países que não querem imigrantes, países que não querem... Tem leis raciais, tem diferença entre as cores, isso são países que falam, se você não é igualzinho a mim, então você não serve. Isso é Sdom. Sdom não tolera pessoas diferentes. Sdom é um país intolerante. Sdom é um país racista. Então Hashem decidiu que ele ia destruir Sdom. Avraham Avinu fez uma reza, falou, Deus, talvez tenham 50 tzadikim nessas cidades, são 5 cidades, 10 para cada uma. Ele falou, não tem. Se tiver 45, 9 para cada cidade, e você, Deus, é o décimo. Não tem. Avraham Avinu falou, talvez 40, você salva 4 cidades, talvez 30, talvez 20, talvez 10. Quando Hashem falou, nem 10 não tem, ele decidiu destruir Sdom. Avraham Avinu falou, tentei, não deu certo. Aqui a gente aprende uma regra, que 10 pessoas, que estudam o Torá, 10 pessoas que rezam, 10 pessoas que estão conectadas, elas podem salvar uma cidade. Sdom não tinha nem 10 pessoas. Toda cidade tem que ter 10 pessoas que se dedicam ao estudo da Torá, que se dedicam a reza, se dedicam a estar conectados com Hashem. Aí os anjos, eles foram para a cidade. Rashi traz aqui, que eles demoraram muito para chegar na cidade. O Rashi pergunta, não leva tanto tempo assim para chegar? De Hebron até Sdom, não leva 6 horas. Eles chegaram no final do dia. Rashi fala que eram anjos de piedade. Eles tentaram esperar um pouquinho, vamos ver se, quem sabe, Avraham Avinu consegue trazer uma defesa, e não ia precisar destruir Sdom. e aí eles viram que não deu certo, e eles chegaram na cidade. Lot correu e falou, por favor, venham até a minha casa. Fiquem comigo. A Lot, ele aprendeu de Avraham Avinu, como receber visitas, e ele insistiu muito para que os anjos entrassem na casa deles. Assim que eles entraram, eles não queriam no começo, acabaram entrando, e veio toda a cidade, começou a bater, cadê as pessoas que estão aqui, e eles queriam fazer coisas erradas com essas pessoas. E aí Lot saiu, fechou a porta, e falou, por favor, não façam mal com essas minhas visitas. Olhem o que ele falou. Eu tenho duas filhas virgens, eu vou dar essas filhas para vocês, façam o que vocês querem, mas não toquem nas minhas visitas. peguem minhas filhas, façam o que vocês quiserem com ela, mas nas visitas, vocês não tocam. Como alguém fala uma coisa dessas? Uma opinião, fala que quando Lot falou isso, ele esperava que eles fossem falar, tudo bem, nunca podia imaginar que um pai queria dar as duas filhas para defender essas visitas. Então, Lot falou, quem sabe, fazendo isso, eles vão falar, tá bom. A segunda opinião é que Lot realmente não se importava com isso. Não se importava que pegasse as duas filhas dele, para ele não tinha problema nenhum. E aí, as pessoas da cidade tiraram ele e eles queriam entrar na porta. Veio os anjos, abriram a porta, os dois anjos, pegaram o outro, colocaram ele para dentro de casa e fecharam a porta. E a Torá fala que as pessoas da cidade ficaram cegas e não estavam achando a porta onde abrir. Uma lição aqui, a porta, ela representa a Tchuvá. A porta é a porta da Tchuvá. Às vezes, a pessoa está perdida, ela não está encontrando a saída para o problema dela. Às vezes, Deus deixa a pessoa cega. E é muito grave quando isso acontece. É quando uma pessoa erra, 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 tem uma hora que a Shem vai lá, iloaleno, hasvexalam, deixa a minha cega, não está encontrando a porta de saída. Como sair dessa situação? E aí, até que Lot recebeu a notícia de que a Shem ia destruir a cidade e ele falou, corra e tenta salvar a tua família. Lot tinha quatro meninas, duas casadas, duas noivas, essas duas noivas eram as virgens e ele correu para os gerros já casados e eles começaram a rir da cara dele e falaram, que destruir a cidade e não queria. Está escrito na Torá que os anjos tiveram que pegar Lot à força, porque Lot falou, peraí, peraí, preciso pegar mais dinheiro. Esse homem gostava muito de dinheiro e tiraram ele à força. E aí, prestem atenção. No começo, os anjos falaram, vai voltar para a casa de Abraham. Lot falou, eu não quero voltar para a casa de Abraham. Por quê? Porque lá, ele vai me ofuscar. Eu, Zdom, era o tzadik de Zdom. Eu, do lado de Abraham, eu estou perdido. Então, eu não queria ir. Então, ele pediu para ir para um lugar chamado Azoar e lá, nessa cidade de Azoar, era uma cidade jovem, só tinha 52 anos. Então, não deu tempo de pecar tanto. Era uma cidade que não tinha muitos pecados para ser destruída. Quando eles chegaram lá, eles tiveram que correr até a montanha, porque Zdom começou a virar sal, enxofre. Eles fugiram até a montanha de lá e aí, as duas filhas deles, as que eram noivas, eu esqueci de falar, a mulher de Lot, ela olhou para trás, o anjo falou que elas não podiam olhar para trás e ela virou uma estátua de sal. Por que eles não podiam olhar para trás durante a destruição de Zdom? Porque eles tinham que estar naquela situação e eles querem olhar ainda o sofrimento do outro quando eles deviam estar junto. Aqui a gente aprende uma regra, tomar muito cuidado quando uma pessoa está passando por uma situação difícil, que é, inclusive, alguém está passando mal e às vezes as pessoas ficam aglomeradas para saber o que está acontecendo. Está errado. A pessoa está em uma situação constrangedora. aqui a cidade inteira está sendo destruída e eles deviam estar lá. Eles só foram salvos porque eles são sobrinhos ou cunhado. Lot era cunhado e sobrinho de Abraham por causa disso que eles são salvos. Por causa de Abraham, você ainda quer olhar o sofrimento do outro? Teve a história das duas filhas com Lot que a Guimarã fala que elas tinham boas intenções, elas acabaram engravidando do pai e elas tiveram dois povos, Amor e Moab. Queria terminar a paraxá, ela é muito rica, ela fala sobre várias coisas. O finalzinho da paraxá, o começo da paraxá fala sobre Abraham Avinu que ele fez o brit. O final da paraxá fala que ele tinha que pegar o filho dele e fazer a Kedat Yitzhak. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, Abraham Avinu não tinha um contato direto com a Shem, só a Mocheira Ben que teve. Abraham Avinu, Deus falava com ele através de sonhos e ele tinha que interpretar o sonho. ele interpretou que Deus mandou ele matar o filho dele. Agora prestem atenção, Abraham Avinu a Shem falou você vai ter um filho e desse filho vai ser um grande povo e agora Deus fala mata esse menino. Não só isso, era costume naquela época que os idólatras matavam os filhos, o primogênito em nome da idolatria deles e Abraham Avinu falava é proibido matar o filho em nome de uma idolatria. O que Deus manda ele fazer agora? Matar o filho dele? É justo o contrário do que ele fazia sempre. Abraham Avinu foi e ele viu uma montanha na montanha tinha uma nuvem e ele falou Yitzhak você está vendo a nuvem? Estou vendo. Abraham Avinu também enxergou Ishmael e Eliezer não viram essa nuvem. Então ele falou para eles Fique aqui com o burro que eu já venho. A Guimarãe fala que ele falou na verdade Um povo que parece um burro. Fica aqui Eliezer Ishmael porque justo nessa hora ele tem que falar Fique aqui vocês dois se comparam ao burro. Tem um horário muito importante que ele falava o seguinte na hora que ele está levando o filho dele para Aqedah veio o Satã veio o Itzerara e falou escuta não é tão grave matar teu filho você ainda tem mais dois tem Eliezer de Ishmael Ele queria diminuir o amor que ele sentia por Itzerara para que não fosse uma grande mitzvah Avraham Avinu falou não esses dois aqui comparados aos meus filhos são Hamor meu filho é muito importante ele estava disposto a matar o filho Aqedat Itzerara que significa amarrar Itzerara Itzerara falou pai me amarra bem vai que no reflexo eu te dou um chute quando você vai pegar a faca ele pediu para ser amarrado para isso não acontecer quando ele levantou a faca Hashem falou não precisa matar seu filho que era um teste Avraham Avinu se fosse eu o que ele teria feito filho sai daí rápido antes que ele mude de ideia o que aconteceu na Torá Avraham Avinu esperou deixou ele lá em cima procurou um carneiro quando ele achou um carneiro ele matou o carneiro depois que ele matou o carneiro ele tirou o Itzerara lá de cima para mostrar o que é uma pessoa querer fazer a vontade de Hashem Avraham Avinu no começo da Parashah quer receber visitas mesmo que ele está isento porque era no terceiro dia do Brit Milá 99 anos muito calor ele quer fazer receber visitas e no final da Parashah Hashem já falou para ele tirar o Itzerara daqui e ele continua com o Itzerara lá porque ele quer fazer o melhor possível daqui a gente vê tanto no Benadam como tratar o próximo tanto no Benadam como tratar Hashem Avraham Avinu quer fazer o melhor possível mesmo se ele já está isento ele fala eu quero fazer o que eu posso daqui a gente aprende tanto como tratar o próximo e como eu me relacionar com Hashem é igual e os dois Avraham Avinu nos ensina tenta fazer um pouquinho melhor mesmo que você está isento mesmo que já acabou você pode mais um pouco faça mais um pouco em nome e amor Hashem muito obrigado pela atenção e o que você está